Fala pessoal, século XX não é mais uma vez alemão falando e ó, estamos comprando, estamos vendendo, estamos consignando e não estamos trocando. Viu aí pessoal, então é o seguinte, não vamos mais fazer vídeos longos de oito, dez minutos como estávamos fazendo porque o Instagram não está deixando, é um parque para postar, não dá. Então vamos fazer vídeos curtos, rápidos, objetivos e depois eu faço um vídeo de cada carro aí para vocês e com mais detalhes o cliente chamou, eu já vou deixar uma bateria de videozinho em detalhes para mandar para todos os clientes. Então o que chegou? Ah, você viu? Pelo amor de Deus. O que chegou? Fusca 1965 com pijaminha original ainda, manta Volkswagen na soalha, soalha original, rodas Fox, acho que é isso aí, thank you, thank you. Com suspensão encurtada, carro maravilhoso, a Rural sem comentário do meu amigo Brunelio, o carro é, Brunelio, parabéns, realmente sensacional os teus carros, está aqui, fez um rolo, voltou, ou voltou não, veio para cá e está tudo certo, vamos vender e depois eu faço o vídeo completo. O Chevrolet é maravilhoso, o Pointer é maravilhoso, o Tempro é maravilhoso, tudo maravilhoso para você comprar comigo e ganhar um dinheiro no evento de águas de lindóis, você leva lá na rua, põe uma plaquinha de vendas, leva numa loja do teu amigo que vai participar, eu infelizmente não vou participar e você vai ganhar um dinheiro. Então estamos comprando, estamos consignando, estamos trocando não, é somente nacionais, somente o mais impecável possível, só de São Paulo e importado eu ponho o que eu quiser. Até aí galera, muito obrigado, desculpa mas o vídeo tem que ser rápido, não tem jeito, Instagram não deixa mais, quero agradecer sempre, como sempre, todos vocês que compartilham os vídeos, que o celular dele está tocando, que comenta os vídeos, que curte o nosso trabalho, R$ 49,900 uma foca dessa? Filhão, é só no papai, pode entrar em outros Instagram, pode entrar em vendedores, autônomos, lojistas, que os caras pedem R$ 80,90, porque é uma cole de rebaixado, então aqui R$ 49,900 você não vai achar. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser, esse cara é louco, cada vez ele faz eu falar mais rápido, você é doido. O cartão deixa para depois. R$ 49,900,00. R$ 49,900,00. R$ 49,900,00. Obrigado.